A questão do tempo é cada vez mais um tema que se coloca em cima da mesa, importantíssimo, e digamos que esta formação acabou por ser muito interessante, porque abordou alguns temas e algumas perspectivas que, se calhar, nós no dia-a-dia acabamos por não ter tanto essa visão e essa consciência de como é que poderemos ultrapassar algumas das dificuldades e das barreiras que nos são colocadas diariamente. Eu acho que a formação online cada vez mais terá um espaço a ganhar neste âmbito formativo. A possibilidade de fazer a formação através de canais digitais permite-nos, lá está, ter uma capacidade de gerir a formação sem colocar em causa aquilo que é o normal funcionamento profissional e pessoal, dá para gerir um bocadinho também a questão e, portanto, eu diria que teve um sucesso muito grande. A participação permitiu criar aqui uma proximidade ao longo dos períodos formativos, nomeadamente aquelas que eram as aulas digitais, porque uma grande partilha da experiência de cada uma das pessoas e nas várias fases da formação isso foi notório, porque toda a gente tentou implementar alguns dos conceitos que fomos falando e foi muito giro participar e perceber aquilo que era o impacto e o reflexo de cada um dos participantes à medida que foram tentando fazer isso. E, portanto, eu acho que não se notou tanto a questão do distanciamento e a plataforma ao permitir também um bocadinho a interação, porque é visual, a gente acaba por ver as pessoas, a reação, a forma de estar. E o próprio ambiente criado também foi um ambiente muito, diria-se, salutar, que permitiu que toda a gente visse a formação como uma mais-valia.